Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Evil Genius 2, na campanha hard aí da Ema, vamos ver até onde vai essa campanha, por enquanto tá tranquilo, por enquanto tá de boa, não tô sentindo muita dificuldade não, vamos lá, vamos para o nosso quarto episódio, eu terminei a primeira fase no episódio passado né, agora a gente já entrou na segunda fase, deixa eu ver se eu tenho missões aqui para receber, não, não tenho, mas eu preciso iniciar uma história paralela né, para recrutar um comparsa no cenário mundial, ok, meu dinheiro tá acabando, mas vai recuperando aos poucos, tem que ir no cenário mundial agora e recrutar o meu filho, vamos ver onde é que ele tá, ou o filho de alguém né, não apareceu ninguém, eu tenho que fazer mais esquemas, deixa eu primeiro, ah tá aqui ó, ah mano, o negócio tá aqui piscando aqui na minha cara aqui, eu preciso de 7.500 de ouro, aí beleza, iniciar esquema, eu preciso de um guarda, um copeiro e um técnico, eu tenho tudo isso, vai aumentar a vigilância em 15, ok, beleza, a Emma tá calma e tranquila ali, a Emma, ela como no combate ela não é muito boa né, ela é bem rápida, o combate ela não é muito boa, mas ela tem uma skill que ela zera a skill do comparsa, então me parece interessante, então os caras entraram aqui na caruda, eu nem vi, esse é o problema de acelerar o jogo mano, aí os caras tão indo embora cheio de imbeciles, agora tem que matar os caras, 1, 2, 3, 4, falta um né, falta um, sempre são 5, cadê o outro? Aumentar ali minha área do... pau neles, deu bastante guarda agora, depois eu preciso fazer a minha sala de guardas, rapaz, deu ruim pros caras, olha o outro aqui ó, mano tá vendo ó, não adianta, tem que dar porcaria do alarme aqui ó, até sem o sistema de câmeras, opa, história concluída, comparsa, ver os objetivos, nada aqui, coletar prêmio, beleza, objetivo principal concluído, vou coletar o meu prêmio, milão né, tranqueirinha, ó, tá fechando aqui mano, aí morreu, ok, vamos lá, agora já entrou o meu terceiro objetivo, cadê o Eli, deixa eu ver aqui, o Eli é o meu, ele aqui ó, As habilidades dele são, revólver de prata, recarrega o famoso revólver de prata, uma poderosa arma de fogo letal, com 6 utilizações, custa 80 de moral, e a língua afiada, interação do Pessoa Eli, faz todos caírem em seu charme, os atributos deles se recuperam, e o alvo sofre dano de determinação, aí pela base aí o Eli, olha lá, o vilão, acho que o vilão também deveria ficar andando pela base, tudo bem né, 13k de dinheiro, vamos dar uma olhada como é que tá minhas pesquisas, eu quero já fazer a pesquisa pra aumentar o nível dos, 22k custa, tá beleza, vou juntar esse troquinho aí, e aqui, nossa senhora, eu vou fazer esses 10k aqui já pra zerar logo, ó, beleza, e aqui, 3 operários 10k, eu já recupero já em 3 minutos esses 10k que eu gastei, e já fica de boa, é só pra zerar ali o vigilância que tava, tava muito alta já, vamos lá, temos aqui uma próxima missão, ó, tá chegando mais vilões, ó, mais vilões não, não, eu sou o vilão, tá chegando mais... Hum, quem são esses caras? Funcionária da Wolcott, Determinação 100 Daí, distraí, daí, 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 e distraí. Interroga os funcionários da Wolcott, vamos deixar eles entrar um pouquinho mais, que aí eu vou lá e prendo eles, é, são 3 que eu tenho que interrogar, põe os podres no cenário mundial uma vez só, e assassino funcionários no cenário mundial duas vezes, difame a campanha da Wolcott, 100, tá beleza, vamos lá, eles estão entrando, estão se distraindo ali, vamos prender, essa aqui, e aí a gente vai interrogando aos poucos, eu preciso interrogar 3, né, lá no cenário mundial eu preciso, pelo menos o pior que eu cancelei aqui o negócio, aqui é funcionário, né, é um desse aqui, ó, custa 2, 5 de informação, 4 copeiro e 1 guarda, para amar a campanha da Wolcott, mais 20, cada um desses que eu fizer, aumenta 20 aqui, ó, e assassinar funcionários mais um, então eu vou, o pior que isso aqui tá rolando já, vou cancelar, cancelar esse aqui, vou fazer esse aqui, certo, aqui é onde mais, esse aqui já tá rolando, acabei de ligar esse aqui ou não? então, vou cancelar esse aqui, 5 de informação, eu só tenho 2, e eu não fiz lá o edifício lá de obter informação aos poucos, né, até foi um vacilo meu, esse de obter informações, ó, uma tá presa já, esse de obter informações, sem precisar interrogar ninguém, ele é aqui, ó, nessa área de controle, é esse item aqui, ó, é esse item aqui, custa 1.500, espero que, espero que dá pra pôr aqui, ó, vou colocar aqui, eu travo aquele outro, vou virar aqui, eu consigo pôr 2, ó, mudança de terreno, ah, fechou aqui, ó, peraí, vou resolver isso, colocando, paredes aqui, beleza, tô com, é, vai faltar informação aqui, eu vou ter que, pior que não tem jeito, pra pegar informação é só interrogando mesmo, mesmo, ou então eu mesmo, é, gerando minha própria informação, pegando mais ninguém aqui, né, beleza, vou acelerar, vou guardar aquele, aquele esquema lá, pra ser feito, opcionais aqui, opcionais aqui, apareceu mais alguns, isso aqui é só pra ir colocando, é, fazendo mais esquemas no mundo, né, então, tem jeito, eu vou ter que ir fazendo várias dessas salinhas aqui, ó, vários desses repetidor de rádio, pra poder continuar os meus esquemas pelo mundo, um agente, tem sido subduído e capturado, vou botar prisioneiro, é aqui, e aí eu já pego a próxima, prendo, deixa eu ver aqui, tô interrogando, vai mano, e já vem o próximo preso, Beleza, ó, ganhei um de informação, pelo menos já vou adiantando a informação, né, ó, aqui ó, os caras, pegando informação aqui pra mim, ó, esses dois aqui ó, vou trazer a, a Emma pra cá, trazer ela pra cá, o que você estava pensando, imediatamente, se não mais rápido, Beleza, 4 de informação, beleza, capturei mais um, cara tão, tão distraídaço aqui, né, já diminui pra 77, já que é a determinação desse aqui ó, aí, 5 de informação, cenário mundial, timba, iniciar esquema, e aí eu já assassino mais um, né, mais 20 e assassino mais um, de qualquer maneira eu tenho que ir fazendo mais desses esquemas, é, acho que eu vou ter que cancelar esse aqui, pagar pra baixar, 10k, tá muito alto aqui, aqui, e, de 5 de informação aqui, mas eu já, já já consigo, tem um esquema aqui, tem mais um aberto, mas todos vai informação, tá vendo que eu deveria já ter feito o esquema de, de angariar a informação, já escolta esse prisioneiro pra cá, e já pega mais um, entendeu, depois, fora da gravação, aumentar mais minha área de cassino aqui, aumentar meu labirinto, né, colocar câmeras de vigilância, ó, os caras tão aqui dentro, mano, não, distraí não, agora eu tenho que matar, pô, tô cheio de guarda, preciso fazer minhas salinhas de guarda, e você, mostra aí o que você faz de bom, foi com uma porrada, aí beleza, 3 de informação, ó, o cara aqui ó, dando um rolê dentro da minha base, Beleza, será que eu não posso nem fazer a outra pesquisa, aí, aqui agora tá normal, ok, seu henchman, está em combate, ele Barracuda, júnior, entrou em combate, olha o tanto de comparsa que tem disponível, é louco, morreu, o esquema deu certo, lá no mundo eu tô com 3 esquemas disponíveis, preciso começar a ganhar dinheiro de novo, mas eu também tenho que terminar essas missões, ó, falta informação, aqui eu tô fazendo já, aqui eu tô fazendo também, aqui acho que eu terminei, é, foi aqui que eu terminei, aqui eu tenho duas opções né, pagar, aqui ó, 3 operários pra zerar, eu tenho bastante operários, tô com 115, minha lotação é 130, tá de boa, quero terminar essa missão aqui nesse episódio, tá, ah lá, capturou mais uma, voltar prisioneiro, derrogatório, estão angariando informação, já já eu tenho a informação que eu preciso, e, o que aconteceu? tá faltando um negócio de treino aqui não? o cara quebrou, será? filha da mãe? e cancelei, aí beleza, tem um 11 de energia ainda, tá interrogando, já assassinei dois funcionários do mundo, põe os podres do cenário mundial, informação, quatro ainda, aniversário mundial, carnificina eleitoral, carnificina eleitoral, carnificina eleitoral, aqui não tem mais nada, na verdade aqui eles, tem que zerar isso aqui né, iniciar esquema 20 minutos, caramba, 3 operários 20 minutos, tá, beleza, que é isso aqui, não mudei de canal, vigilância mais 20, expor os podres ó, é um desse amarelo ó, é um desse amarelo, queria aumentar minha sala de vigilância, esses dois aqui, acho que todos esses aqui são os ponhos podres, não, carnificina eleitoral, carnificina eleitoral, é esse aqui ó, é esse aqui, preciso vir nesse aqui ó, e aí já difama a campanha, e eu exponho os podres, eu preciso pegar esse lugar aqui ó, rede criminosa, preciso fazer uma aqui, tá, vamos lá, eu não tenho dinheiro, talvez eu tenha alguma recompensa para pegar, talvez, não, não, não tenho nada para coletar aqui, vamos lá, eu preciso de mais uma antena dessa, será que eu consigo colocar aqui no meio agora? é, eu posso aumentar essa sala para cá ó, eu não vou ter dinheiro né? não, mas errou ela, 3K, deu certinho, é, não deu certinho não, por que que eu não posso pôr aqui? não posso encostar um de costa para o outro, isso aqui? estranho, se eu aumentasse essa sala para cá um pouco, eu meio que, né, assim, o que aconteceu aqui? aí, se eu aumentasse essa sala assim, se eu colocasse esse cara, realmente não dá para colocar aqui, não sei qual o motivo, então isso quer dizer que eu não posso pôr um de costa para o outro, tá, fazer o seguinte então, eu vou aumentar isso aqui, mais para cá, e aí eu aumento a, a de treino mais para o outro lado, porque eu vou precisar de qualquer maneira de mais dessas, das redes criminosas, logo mais eu vou precisar de fazer várias, até aqui eu não posso pôr, se eu pôr aqui, a parte de trás ali vai, pelo menos mais um, pelo menos para eu fazer ali ó, aquela parte, e eu preciso de dinheiro também né, então, vou evidenciar uma grana aqui, esse aqui está diminuindo ainda, esse aqui, o que que ele está fazendo? não está fazendo nada? agora está, ah, eu estava sem informação né, os minions estão em combate lá, esse aqui, ah, falta informação, beleza, esse aqui eu estou diminuindo, só falta informação só, eita, ela aqui deu uma, uma flicada, falou que meus minions estavam em combate, o que aconteceu aqui gente, rapaz, o bicho pegou aqui, eu nem vi, ah, o cara indo embora aqui, ah, os turistas, eles estão chorando, ah, mano, esse jogo, vou te falar, olha lá, todo mundo fugindo ó, acabou com a minha renda, vou falar nisso, eu preciso de mais dessas, aqui ó, agora eu tenho mais um local, para, aqui ó, isso aqui, vamos dar aqui, vamos acelerar, vamos, 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 para ontem, ó, estou de olho aqui ó, investigador está vindo ó, vamos, 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 8 segundos, helicóptero vindo, de qualquer maneira, eu preciso fazer mais uma campanha né, pegou mais uma leva de investigadores, como é demorado esse helicóptero né, quando a gente quer que ele vá, tá pronto lá, aí, beleza, montando ali o meu, enquanto eu vai montando aqui, deixa eu ir lá pegar os investigadores, eles, acho que eles chegam no próximo barco, papai, mas foi uma carnificina lá, vou ver que eles já limparam tudo, aí boa, uma nova rede criminosa, e agora eu venho aqui, eu preciso de 15k de gold, aí que beleza hein, que beleza, eu preciso pegar mais dinheiro, e eu preciso de mais informação também, o problema aqui tá sendo informação, devia ter feito lá, o negocinho lá, e beleza, já faz esse aqui do gold, 10k em 3 minutos, vai, eu tenho 5 de informação disponível agora, para fazer este aqui ó, aí boa, e aí sobra esse aqui, para eu fazer quando eu tiver 15k, vou pegar 15k rapidinho, que eu katei um de 10b ali em 3 minutos, eu não posso esquecer lá dos caras chegando, qualidade ruim, imbeciles, não você vê aquele intruder, distraque-los, eu preciso você encontrar e distraque aquele intruder, lá vai, agora eles estão tão focalizados aí, o problema é que esse negócio aqui, ele não fica num lugar, pelo menos para mim, isso aqui não fica num lugar legal, isso aqui deveria ficar aqui no meio, aqui eu perco o foco, eu não consigo ficar olhando para isso aqui o tempo todo, me atrapalha, se ele fosse no meio da tela aqui, para mim seria muito melhor, olha os caras como passam, está tudo vazio meus negócios, de ficar distraindo eles, acabou meu gold, o que eu estou gastando dinheiro, ah tá, tem que pagar os funcionários né, já já o dinheiro entra de novo, coisa rápida, tem um para pegar né, agora que eu fiz lá o esquema lá, tem um para pegar aqui ó, aí ó, três caras, aí beleza, tenho dinheiro para fazer lá agora, sou cheio de esquema para, aqui eu vou ter mais vinte de vigilância, viar, investir um pouco mais no meu, tem três esquemas que cederam aqui, mas eu preciso zerar eles, esse aqui eu tenho que pagar para zerar mano, vai aparecer o outro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para pagar esse aqui, esse aqui está rolando, esse aqui vai chegar no máximo, ah tá aqui ó, aqui para zerar beleza, aqui eu preciso zerar também, vinte minutos, três operários, então eu pago 5k, mas eu não tenho 5k, 10k não, então não, será esquema, e esse aqui está disponível para pegar um gold aqui, 30 minutos 10k, 10 minutos 3k, 10 minutos 3k né mano, será aqui, aí boa, consegui finalizar, você fez de tudo para sabotar a candidatura de Ainsley Walcott, os lacaios interrogam os funcionários dela, e assim descobrem os podres da Walcott, e dos funcionários, revelou os segredos dela ao mundo, agora a campanha da Walcott, naufragará, muito bom, vamos coletar os prêmios, que são 10k, 5 operários, e 5 de informação, perfeito, então finalizamos a segunda fase, agora estamos no som do silêncio, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para pegar aqui de opcional, mais 3k para pegar de opcional, Money Money Money, e histórias paralelas, mas eu posso continuar agora com a história principal, atrai o doutor Acopian no cenário mundial, atrai o doutor Batia no cenário mundial, atrai a doutora Shang no cenário mundial, e interroga os três, concluo o projeto de pesquisa, a mostra de veneno, mas isso aí vai ficar para o próximo episódio né, então no intervalo entre esse episódio e o próximo, eu vou dar uma aumentada no meu cassino provavelmente, aproveitar essa grana que vai entrando, para a gente não se preocupar muito no próximo episódio, aí provavelmente no próximo eu faço a parte dos guardas, e está começando a chegar na minha lotação máxima aqui de lacaios, beleza, finalizar esse episódio por aqui, espero que vocês tenham curtido, se vê no próximo episódio, eu quero dar uma aumentada na base, agora que eu terminei a pesquisa, só que está faltando um dinheiro né, talvez um cofre já comece a me ajudar, já fazer um cofre, já no próximo episódio, porque agora já está, já seria mais interessante né, no comecinho não faz muita diferença, porque a gente gasta muito dinheiro o tempo todo, mas acho que agora já seria um pouco mais interessante, beleza, então a gente se vê no próximo episódio, valeu! Falou!